O João é dono deste pit dog no cruzamento da 136 com a 90 a 25 anos. Ele emprega aqui oito pessoas e agora anda perdendo o sono. Muito medo. Chega em casa, não consegue dormir e assim vai levando uns três dias sem pregar o olho, preocupado com a situação. Isso porque a prefeitura começou a remover pit dogs considerados irregulares. O primeiro foi esse no setor marista e a promessa era continuar. Os funcionários andam preocupados com o emprego. Tantas pessoas dependem desse serviço aqui para sobreviver, né? Depende disso aqui. Se perder esse serviço, tanto está difícil para arrumar um serviço, e aí como é que vai trabalhar uma outra noite por dia? Ficar na rua? No mercado hoje está muito difícil. Você pode ter estudo, não ter. Não vai ter muita diferença, né? Então a gente tem que valorizar o que a gente tem. Exatamente por conta da aflição dos donos dos pit dogs e também da polêmica que tudo isso causou, que a prefeitura resolveu paralisar a retirada dos pit dogs aqui da capital. Segundo a prefeitura, 70% deles estão irregulares. Agora o prefeito resolveu dar tempo para que um projeto de lei seja construído que pode ajudar a regularizar a situação deles. Nós vamos dialogar com a prefeitura para discutir um projeto exaustivamente, que atenda a nós. Nós queremos um acordo com eles, com o que vamos pedir. Depois a gente vai conversar com o poder legislativo para poder aprovar esse projeto. No caso do João, ele diz que só não está com as contas em dia porque não teve acesso ao imposto desse ano. Em 2018 não saiu. Por quê? Eu não sei. Não me deram uma justificativa. Você não conseguiu pagar um imposto? Não, esse ano não. Agora que a prefeitura voltou atrás na remoção dos pit dogs, pelo menos por enquanto, eles respiram um pouco mais aliviados. Mas esperam que todos cheguem a um acordo justo. Mas queremos que eles fomentem o segmento e facilitem, mesmo porque o pit dog sobrevive, porque ele é tradição, porque ele é cultura e porque o cidadão goianense gosta. Se alguém insistir e ficar errado, ele vai ficar à mercê da lei e o sindicato não vai defender, não. Meu sustento é esse aqui. Eu tenho oito funcionários. Eu tenho um filho. Foi criado aqui dentro do estabelecimento. Então é dessa forma que eu vivo. Eu tenho um filho.